As insulinas especiais fornecidas pela Secretaria de Saúde de São Gonçalo estão garantidas para dezenas de portadores de diabetes cadastrados no município para os próximos 3 meses. O medicamento foi entregue aos pacientes na Central de Demandas, no bairro Zagaroto. Há cerca de 3 meses, a Subsecretaria de Limpeza Urbana e a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas iniciaram o trabalho em conjunto com o intuito de desativar lixões irregulares na cidade. A ação consiste em identificar os terrenos que não possuem muros, localizar o proprietário e intimá-lo, visando que o local seja devidamente murado. Até o momento, seis depósitos irregulares de lixo já foram inutilizados. A Prefeitura de São Gonçalo irá garantir que cerca de 900 pneus tenham descarte devido, o que representa 8 toneladas aproximadamente deste material. A iniciativa é uma parceria com a empresa ReciclaNip e evita que os pneus sejam descartados de forma irregular.